Oi, tudo bem? Axé, boa noite para quem é de boa noite, sejam bem-vindos, eu sou o Pai André Silva, entre em contato conosco, se inscreva no nosso canal se é a primeira vez, queria que eu não inscreva, clique no sininho para você noticar de novos conteúdos, se você não está recebendo aviso e já está inscrito, desmarque, marca de novo, que é um pequeno bug na plataforma e vamos resolver isso da melhor maneira possível, quero você feliz, tranquilo, que tudo dê certo para você, deixe sua dúvida e pergunta na seção de comentários, assim como sugestões para ótimos e excelentes novos conteúdos e material, ok? Estou te aguardando, não sei quem você é, mas dá um bom dia aí, passa por aí, escreve, estou querendo saber quem você é, dá um like que é importante para nós, olha o joinha, engaja o conteúdo na plataforma onde você estiver assistindo, tá? E consulta Cartas Busitar ou WhatsApp 1055-3298-401-7070, esse conteúdo é importante, porque você vai aprender na sua consulta o que está acontecendo, que pode ser feito para você e acima de tudo bons caminhos e melhores alternativas para sua vida, resolvendo de uma maneira bem objetiva aquilo que você precisa. Vamos ser felizes, vamos resolver tudo muito bem, porque ser feliz é uma coisa muito importante, tá bom? Rituais com amarração, puxada, arrasto e demais rituais com acolhimento espiritual para que tudo dê certo, eu quero que dê certo sim, vai dar certo, você sabe que vai, depende de você, tá bom? Hoje o ritual atende a uma pergunta que era, ou quer abertura de caminhos financeira e sentimental, é possível? Olha, é seu Zé Pinenta da Encruzilhada vai te ajudar, o poderoso Exu, nesse ritual, ele vai permitir seus caminhos abertos, seus laços, entrelaços e fontes para o porto seguro da sua vida financeira estarão muito acessíveis, é uma coisa muito boa, porque nesse ritual você corta demandas, energias negativas e tudo aquilo que está amarrando você, fechando seus caminhos e levando você a andar para trás, é muito importante, muito bom, tenha pensamentos bons, as coisas vão caminhar muito bem e vão daqui para frente resolver para você, pode ter certeza, Zé Pinenta da Encruzilhada vai te ajudar, eu tenho certeza que você vai gostar, você precisa de uma única vela branca, um cigarro, filtro vermelho, preferencialmente, se você puder, tenha também o incenso, esse incenso é nada mais, nada menos de canela, ok? O que que você vai fazer? Você vai acender o incenso durante o dia, o ritual ele é feito em partes, você acende o incenso durante o dia, após, ou umas duas, três horas depois, quando todo aquele incenso já tiver percorrido alguns lugares da sua casa, você vai acender uma vela branca, aí você vai perguntar, posso fazer tudo junto? Até pode, mas o legal é você cumprir essa etapa, acende o incenso, dá uma passada pela casa, só pensa em coisas positivas, tanto financeiras, como no seu lado sentimental, você não tem o amado ou amada? Tua vez, a sua hora chegou, passa, pensa isso, passa pelo corpo também, aquele incenso, aquele assim de balanhar, só tem o piramidal, beleza, faça, faz bonito, pensamentos sempre positivos, a vibração que você puxa é a vibração que você vai viver, lembre-se disso, ok? Vibração que você puxa, você vai viver, fez, colocou lá, pega lá um pratinho, pires, você vai o suposto da vela, acende a vela branca, filme pede, salve seu Zé Perito da encruzilhada, abre meus caminhos, fala meus caminhos sentimentais, fala meus caminhos financeiros, que eu me realize bem, beleza? A vela tá acesa, agora nessa etapa, você se dirige a uma encruzilhada perto da sua casa, lá, você pode não fumar, você tem que acender o cigarro, dá uma baforada, você não precisa inalar a fumaça, só acende, dá a baforada, puxa e dá a baforada, pensa no que você quer, caminhos abertos financeiros, caminhos abertos sentimentais, o que você realiza? Você tem um boy ou uma mocinha que você já pensa nela? É na hora que você pedir para os caminhos abrirem, para as coisas se realizarem, beleza? Não tem? Então só peça que abra, ó, poderoso seu Zé Perito da encruzilhada, me auxilie, me ajude, abra meus caminhos sentimentais, abra meus caminhos financeiros, e que eu me realize bem, após fazer, você vai, aí é desafio, você vai ter que tentar em algum local deixar o cigarro em pé, ou encostar ele no meu fio, na encruzilhada você faz isso, depois vira de costa, vai embora, não tem problema você passar naquela encruzilhada depois, tô até arrepiando, o ritual é forte, nossa, energia boa, tá? Adoro que passamos, o Zé, salve meu Exu, é isso aí, é pra fazer, sentiu aí? Tamo junto, então é isso, tamo junto, é só o começo, sentiu a vibração? Então é isso, faz, peça, veja o brilho, deixa a energia fluir e seja feliz, porque vai dar certo, ok? Eu sou o Pai André Silva, me procura aí fazer a consulta, o WhatsApp tá aí, 5532-98401-7070, vamos conversar, vamos resolver, chegou até aqui, dá um joinha, olha, eu sei que você precisa de ajuda, eu sei, tô sentindo, você tá aqui me olhando, tô te olhando, não sei quem é você, não sei seu nome, mas eu sei que você pode te ajudar a abrir as coisas e resolver, então vem, procura aí, WhatsApp, ou a rede social, se você estiver vendo, deixa o seu comentário, vamos, vamos estreitar isso e resolver isso, tendo a mãe, vamos sair desse buraco, a vida é muito boa, hoje, pouquinho melhor que o antes, a mãe é um pouquinho melhor que a mãe, que hoje somos todos juntos, é só o começo, vamos ajudar, axé.